Fala galera, beleza? Edna Ari, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre a DLC, ou sobre o jogo Ghost Recon Wildlands. A DLC a gente fez lá no Mixer ao vivo e eu vou contar pra vocês aí um pouco de tudo que eu achei dela. Se eu não tô enganado, a DLC ela fica aqui nessa região do mapa, tá? Ela fica mais ou menos, se eu não me engano, ou é aqui em cima ou é aqui embaixo. Mas enfim, eu fiz a DLC, achei o conteúdo dela, embora seja bastante enxugado, né? A DLCzinha ali, uma coisinha rápida, mas eu achei bem legal. Tem bastante ali objetivos, tem bastante coisa pra fazer. Mas ela é um pouco enxuta, assim, em termos de tempo, né? Se você estiver jogando co-op, ela acaba rapidinho. Se você estiver jogando sozinho, ela é bem grande, né? É uma perseguição a um terrorista, um traficante. E, cara, é legal porque ela já começa num cenário que eu não tinha visitado ainda do jogo, que é o túnel, um tipo de um túnel ali que dá acesso a uma base secreta, né? Uma base ali bem escondida. Bom, a respeito da DLC, como eu falei pra vocês, ela é curta se você estiver jogando em co-op, só que ela é bastante divertida também. A respeito do jogo em si, do Ghost Recon Wildlands, eu acho que é aquilo que todo mundo sabe, né? É um jogo que é focado no cooperativo, eu acho que jogos focados em cooperativo são muito bons. Eu, pelo menos, eu sou muito fã. Quando o Ghost Recon Wildlands foi anunciado, eu imaginei que fosse algo parecido com The Division. Eu falei, ah, vai ser um The Division aí novo, vai ser algo bem chupinhado do The Division, mas não, me surpreendeu bastante, porque ele é cooperativo, ele tem ali uma carga da experiência gameplay da Ubisoft já aplicada no The Division, só que ele consegue ser algo totalmente novo, assim, né? Ele é mundo aberto, você tem ali mais objetivos pra se fazer, muito mais aqui no Wildlands. Mas os diálogos eu achei um pouco até melhores do que a história do The Division. E, cara, jogo focado... Ih, já fui detectado. Jogo focado em cooperativo é muito legal. Aqui, diferente do The Division, tem missões stealth, né? Eu não tô falando que The Division não tem, mas você pode sair lá e que nem o Rambo, né? Aqui tem missões stealth e você tem que respeitar o stealth, como eu não fiz agora. É um jogo muito completo, eu tenho amigos que falaram que terminaram esse Wildlands em 70 horas, cara. Você tem... então você tem 70 horas, mais as DLCs, né? Do pacote do Season Pass, né? Do Ultimate. Então, se a gente for colocar em prática aí, vai por umas 80 horas, fácil, fácil. Eu ainda não finalizei o Wildlands, né? Exatamente por conta dessas missões stealth aqui, que ou você faz em co-op, né? Com seus amigos e cada um realmente ajuda. Ou você faz com os bots ou com aleatórios aí do servidor. No começo do Wildlands, o servidor era muito complicado, realmente, achar partida, sincronizar e etc. Mas agora até que ficou de boa. Deixa eu ver se eu achei outro aqui. É um jogo que altamente eu recomendo. Geralmente tem promoção no Xbox Live por R$53, o pacote básico. O pacote com DLC acho que é R$79 a R$120 ou R$150 por aí. Recomendo demais se tem uma experiência co-op de verdade, junto com o The Division, junto com o The Division 2 também. E eu sou muito grato ao Ubisoft por ter liberado uma chave do jogo pra gente aí na versão Ultimate, porque eu não tinha as DLCs. E eu não tinha condições de comprar tão cedo, né, as DLCs. Eu acho o Season Pass, como eu falei aqui até no Twitter, eu acho eles um pouquinho caros. Não que não valem, mas pro nosso padrão aqui brasileiro, a gente malha e malha e consegue comprar um jogo no lançamento. Imagina um jogo com o Season Pass que, tipo, é o triplo do valor. Mas, assim, vale. O conjunto vale. Hoje, como eu falei, em média de R$50, você adquire o Tom Clancy aqui, o Wildlands, perdão. E você consegue uma experiência muito boa, muito boa mesmo. Eu tenho que jogar o drone, né? Eu tô enrolando aqui, eu tenho que jogar o drone. Cooperativo, tá? Agradeço também a Academia Xbox pela oportunidade de trazer o Ghost Recon aqui pro canal, né? A gente fez uma live lá no Mix, em Co-Stream, com outro aluno da Academia Xbox, foi o Man MK. E essa live deu muito bom. Foi bem divertido aí. Claro que essas missões você tem que fazer concentrado, né? Fazer ao vivo aí, eu me atrapalho um pouco. Mas foi bem divertido porque o time funciona, né? Quando o time funciona, a gente consegue bastante êxito, né? Eu convido todos vocês a experimentarem essa franquia, né? O Wildlands e também aí vocês a ficarem ansiosos, né? A criarem hype pelo Brick Point, né? Que é um novo jogo aí que eu vou estar falando em outro vídeo. Beleza, galera? Um forte abraço a todos aí. Obrigado por assistirem o vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui! Fiquem com Deus.